Os portões ainda fechados são só um detalhe, diante de tudo o que aconteceu lá dentro. A escola Monsenhor Frederico Chaves ainda não se recuperou do prejuízo causado por vândalos no último fim de semana. Policiais da Ronda Escolar estão na unidade monitorando o local. No princípio, sendo já feito o levantamento, através do Serviço de Inteligência, a tentativa de localizar os vândalos que fizeram isso. Mas a Polícia Militar está intensificando os trabalhos na prevenção da segurança das escolas e assim também com a comunidade em geral. Os vândalos entraram na escola por uma grade empenada. Carteiras foram reviradas, materiais escolares jogados no chão, armários esvaziados. Segundo os pais dos estudantes, a escola não tem vigilância e esse não é o primeiro ato de vandalismo registrado por aqui. As aulas na unidade ainda não foram retomadas e a direção da escola mais uma vez não quis gravar entrevista. Ontem, a Secretaria Municipal de Educação divulgou que está fazendo o levantamento dos prejuízos e adotando medidas para que as aulas voltem ao normal. Mas a CEMED ainda não divulgou uma data exata para o reinício das aulas. Obrigado. Obrigado. Obrigado.